Consegui. Quem tá vindo? Cheguei. Aqui, ó, os caras mandaram dois direitos, sei lá, Zé, ó. O Vivo comprou? Aham. De rote? Sério? Não, nada é isso, mano? Rua Passanada, bairro do Embaço, por trás do vento do sufoco. Olha o número da casa. Número da casa, 157. Eu vou porra nenhuma, tu é doido pra voltar sem a moto? Eu descobri que casamento é igual cachaça. No começo até que é bonzinho, mas depois é só dor de cabeça. Meu Deus. Ai, minha bota de couro. Ai, não é lenda. Não é lenda. Ele tem três pernas e o pé é grande. Quando eu ficar rico, eu vou ser a mesma pessoa. Boa tarde, doutor. Água de coco é cinco reais. Rapaz, tu sai da minha frente e eu te dou um tapa na tua cara. Eu te perguntei quanto é água de coco. Traz água de coco. Traz só uma não. Traz dez. Se eu não beber, eu jogo num... Oi, 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 oi. Caralho, borracha, mano. Me chama de sal grosso e me joga nas tuas carnes. Atenção, meu amigo Alandelão, que gosta de pegar mulher casada. Eu tenho uma moradia imperdível pra você hoje. E, meu parceiro, um terreno de 1,26 por 1,30 que cabe você assim, certinho aqui dentro. Um acabamento em mármore único, onde você pode colocar a sua identificação. Excelente vizinhança que não tem perturbação. E o melhor de tudo é que você não precisa vir pra cá. Vão te mandar. Preste atenção, meu amigo Talarico. Essa será a sua próxima moradia.